Bom, esse vídeo aqui é para falar qual chapa, qual a forma que você vai comprar para iniciar a sua fabricação de lajes. E eu vou te dizer, primeiramente, a forma é um perfil U, uma forma para produção de lajes é simples. É um perfil U que você vai comprar ele, ele vai ter o dimensionamento de 120 milímetros embaixo. A base dela, ela faz um perfil U, embaixo 120 milímetros, em cima ela abre para 130, pode ser 125 a 130 milímetros. Eu sugiro você comprar a sua forma para produzir a sua laje treliçada, abrindo com 130, porque facilita a desforma. Para você desenformar a tua laje, o teu trilho, fica bem mais fácil, mais rápido. Algumas pessoas fazem com 125, eu tenho formas com 125 e 130, mas de 130 é mais fácil de eu desenformar, a abertura dela é maior. 120 embaixo, 125 em cima, a lateral 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. Tendo as medidas da forma em mãos, vamos falar de chapa. Qual chapa que você vai utilizar? Você pode utilizar uma chapa de 3 milímetros de espessura ou 2 milímetros. Eu tenho chapas de 2 milímetros. Ela é uma chapa fina, está no limite. Ela é mais barata, comprar a forma com chapa de 2 milímetros é a mais barata que tem. Porém, você vai ter que ficar atento enquanto montar a sua bancada de produção de laje, não colocar os cavaletes, os apoios da bancada muito longe. Um espaço, um vão muito grande. Tem que colocá-los mais próximos. Você vai sentir essa firmeza quando você for montar a tua bancada. Bancada.